Dudu segue eu, vem pra cá Dudu, tudo bom Dudu, legal? Beleza? Se hoje meteu assim uma laranja com um negro né, um preto né? Ficou bom, ficou igual a máscara daquela mulher né? A máscara daquela mulher, eu só não tenho os olhos dela né? Ah, olha Dudu, vamos lá, joga no ar, vamos lá, joga no ar o que você vai mostrar aí, vamos lá, joga no ar. Rio de Janeiro, voo de asa delta, pra quem curte adrenalina, quem gosta de um passeio inusitado, segue eu e presta atenção nessa super dica que eu te trago hein? Joga no ar. Eu acabei de me inscrever aqui no clube de voo da asa delta e agora a gente vai entender aqui o percurso da asa delta. Com o Renato. Pessoal, vou voar com ele. Isso aí. Renato, já tá muito tempo nessa pegada de asa delta? Ah, tem duas semanas cara, tô animado, tô brincando, 22 anos. Eu vi que a asa delta tá com uma costurazinha assim, feita a mão, não é nada. Eu sei, não é nada. Eu tô voando há 22 anos, mais de 11 mil voos. Hoje, apesar do dia não estar nublado, o vento tá perfeito pra voar, caralho, direção leste-sudeste. A gente tá aqui nesse local que é o prédio São Conrado. A gente chega na rampa em 10 minutos de carro. A rampa fica menos da Floresta da Tijuca, que é um parque nacional. Na base da Pedra Bonhita, por isso que é a rampa da Pedra Bonhita. Do lado a gente tem a Pedra da Galha, que é muito famosa pela caminhada, pela trilha que tem aqui. Aqui é a Barra da Tijuca, o outro a gente consegue ver bem longe. O Cristian é o ponto que tá aqui. E o Ponte Açúcar que tá aqui a gente também consegue ver durante o voo. Aqui é a Praia de Copacabana, o Marinha, o Maranhão. E aqui é a Barra da Tijuca que a gente também consegue ver em novo. Então vamos lá, vamos aproveitar esses olhinhos. Então vamos aproveitar esse vento. Outra coisa, galera, que eu quero frisar, é que o voo de asa delta aqui é tudo feito com muita segurança. Então tem todo o monitoramento aqui nesses monitores. Eles estão monitorando o vento, questões climáticas e tal. Tudo isso pra garantir um voo com segurança pra todo mundo. Então vamos comigo e vamos sentir esse friozinho na barriga, na rampa, junto comigo. Vamos lá. Pronto, super pronto, vamos encarar essa aventura. Tamo junto. Não é mentira, dá um friozinho realmente na barriga quando chega aqui. Mas essa vista é linda, velho. Fantástico. Já tô animado, já. Vamos nessa. Pessoal, o voo de asa delta é fantástico, velho. Recomendo pra todo mundo. O voo de asa delta é show de bola. Renata, que é fanta bem pra caramba. Já me ensinou até pilotar. Não, não vou mostrar pra vocês. Se deu medo, entendeu? Tamo passando aqui agora. E quer uma dica? Segue eu. Comenta e compartilha. Comenta e compartilha. Fala pra galera, como é que foi esse voo? Como é que você tá se sentindo? Pessoal, o voo foi tranquilíssimo. Show de bola, adrenalina. Mas a paisagem vale a pena cada segundo. Cada segundo. Super recomendo o voo de asa delta aqui na praia. Vem comigo. Saca aqui, obrigado pela companhia. Até a próxima. Valeu. Valeu. Galera, olha a sorte que o marinheiro de primeira viagem deu. Encontrei o Antônio, o cara super boa praça. O Uber. A gente veio do aeroporto pra cá, trocamos uma ideia. Vou deixar aqui pra vocês, aqui embaixo, o site que esse cara tem. Trabalha com turismo. Cara, é fantástico, galera. Fantástico. Antônio, brigadão por tudo, viu? Tamo juntos, cara. A Dudu também, ó, 10, hein? Do opcional de bocheia, dá na área. Rapaz, isso foi da Pedra da Gávea em São Conrado? Foi, bem do ladinho de São Conrado, praia de São Conrado, do lado da Pedra da Gávea, ali onde fica a rampa. A gente tá ali a mais ou menos, logo que a gente sai, a gente tá mais ou menos ali uns 600 metros de altura. Sim. E aí a gente pegou uma ascendente nesse dia, o voo durou no total uns 15 minutos. Frio, muito ou não? Muito frio, o tempo não tava aberto, tava um dia mais fechado. É. E a gente ainda subiu muito, a gente foi a quase mil metros de altura. Mil metros. E aí a gente, então, ficou bem frio, bastante frio, mas deu pra filmar. Vem cá, agora o tempo dessa aventura deu quanto, mais ou menos? Deu uns 15 minutos de voo, mais ou menos. 15 minutos de voo, tu faltava quanto, Henrique? Rapaz, tá todo do meu, né? Mas muito bom. E eu quero agradecer, a empresa é muito boa, estilo voo livre, tá? É com muita segurança que eles trabalham, a gente não faz ali um voo de qualquer jeito. O estutor, como é o nome dele, o estutor? O Renato, o Renato. O Renato, Renato, Renato. Ó, o Renato tá nos assistindo aí do Rio de Janeiro. Vai assistir agora, tô certeza. O live tá assistindo agora aí, sim. Então foi show de bola, fantástico. E realmente eu recomendo pra quem gosta de aventura, pra quem gosta de adrenalina, é um passeio inesquecível. Eu assistindo o vídeo de novo, eu revivi as emoções, é incrível, é sensacional. Tchau.